E o principal assunto de hoje, o que mais está bombando nas redes sociais, porque caiu de fato como uma bomba nas redes sociais, foi a entrevista que Eduardo Bolsonaro, deputado federal, líder do PSL na Câmara dos Deputados e filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu à jornalista Leda Nagli no YouTube, aqui mesmo no YouTube, no canal da Leda Nagli. E nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro comentando sobre a situação de agitação pública no Chile e em outros países da América Latina, por exemplo, a eleição também que aconteceu na Argentina, mas falando mais especificamente sobre todo o tumulto e os casos de vandalismo no Chile, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, eu devo sem frisar, colocou a possibilidade de, como uma resposta a uma atitude hostil da esquerda, se houvesse, no caso disso acontecer aqui no Brasil, de voltar com o AI-5, que foi o ato institucional número 5, lançado durante o governo militar, durante a ditadura militar no Brasil, mais especificamente em um dezembro de 1968, pelo então presidente da época, o general Costa e Silva. O AI-5 simplesmente foi um ato institucional, ou seja, um ato decretado pelo governo, que fechou o Congresso Nacional, caçou o mandato de deputados, que eram opositores ao governo, ou seja, se é contra, perde o mandato, não tem direito à opinião, calou a imprensa, instituiu a censura prévia na imprensa, eu falei ciência, né? Na imprensa, na música, era aquela época em que a pessoa, para lançar uma música, tinha que passar pelos censores, para ele ver a letra da música e ver se tinha alguma coisa subversiva ao governo militar, tudo tinha que passar pela censura. Foi um governo também, um ato institucional em que, durante isso, a pessoa era presa, não tinha habeas corpus. Então, os presos políticos, por motivos políticos, por divergirem do que o governo achava que era o certo, essas pessoas eram presas e não tinham direito nenhum constitucional. Direito a ver um advogado, direito a responder em liberdade, direito a uma cela não sei das quantas, não. Muitos desses presos, nessa circunstância, morreram. Foram torturados e mortos, simplesmente porque se opunham às ideias daquele governo. Então, você imagina nós, em 2019, em plena democracia, ouvir o filho do presidente colocando uma possibilidade de volta do AI-5 para responder a atos de oposição da esquerda brasileira, como ele mesmo colocou. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se a grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser... Óbvio que caiu como uma bomba. Óbvio que é, inclusive, inconstitucional falar uma coisa dessas. Porque isso é afrontar a democracia, é ameaçar a democracia. E ameaçar a democracia, o regime democrático, é inconstitucional no nosso país. Não pode. Não pode querer dar uma ditadora autoritária. Porque no AI-5, é isso. É o governo que manda. Não tem congresso, não tem imprensa, não tem povo, não tem ninguém pra reclamar. Não pode reclamar. É inadmissível, é inaceitável que alguém ainda pense em um ato como esse como uma possível saída. teve repercussão no Congresso, teve repercussão no STF, teve repercussão dentro do partido do próprio presidente Jair Bolsonaro e teve repercussão no próprio presidente Jair Bolsonaro ou do próprio presidente Bolsonaro, que repreendeu o filho e mandou ele pedir desculpas. Sabe o que que disse? O Jair Bolsonaro, quando questionado, obviamente, sobre essa declaração do filho, ele falou o seguinte, ele falou que quem quer que fale de AI-5, ele não tava sabendo direito da história, está sonhando. Se ele falou, se referindo ao filho, eu lamento. Depois Jair Bolsonaro ainda disse, falou demais, agora está levando, vou repetir, porque é coisa baixa, né? Que não era pra um presidente falar e muito menos pra uma lady como eu. Então, que agora tá apanhando, ele quis dizer. Falou demais e agora está apanhando. Quem disse isso foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem quer que fale de AI-5 está sonhando, ou seja, é algo fora de cogitação. Ok? Quem mais? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Câmara dos Deputados, que foi fechada, calada, amordaçada durante o AI-5, disse o seguinte, que a declaração foi repugnante e passível de punição. Sim, porque já há vários partidos políticos entrando com representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados pra pedir a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Porque, como eu disse, é inconstitucional ameaçar a democracia, o Estado democrático no nosso país. Aqui não, Bebê. Aqui não pode. Quer ser autoritário? Parece que querem. não gostam de quem fale nada contra. Vai procurar outro lugar, porque aqui não vai ser. A sociedade está reagindo, como tem que ser. Até o presidente, ufa, ufa, também não gostou do que ouviu. Apesar que eu me pergunto, o filho, pra falar uma coisa dessa numa entrevista, é porque esse assunto rola ali em casa. Você não acha? Eu acho. Pode, poderia... Como assim voltar um AI-5? quem é que tem isso na cabeça? É quem está falando sobre isso. Perigoso, hein? Perigoso, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que há uma tentativa de esgaçamento da democracia. Esgaçando a democracia. Querendo arrebentar a democracia. Bolsonaro também, dizem, teria ligado para o Eduardo, mandado ele pedir desculpas. Olá, amigos. Acabei de pousar aqui em São Paulo. Estou aqui no SBT para cumprir uma agenda de entrevistas. E aproveito aqui para falar um pouquinho também sobre essa repercussão toda que está tendo a minha fala, onde eu cito o AI-5. Primeiro de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. e a minha posição é bem confortável e eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático. Nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então, não tenho porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sim citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a quatro anos de votar nele ou de não votar nele. Assim é a nossa democracia. Então, é somente isso que eu peço. Respeito a Constituição e aproveito para reafirmar aqui os valores democráticos e constitucionais. Um abraço. Então é isso aí, minha gente. Vocês vejam ali que é uma desculpa muito da esfarrapada, eu não quis dizer isso. Não, mas aí eu vou ter que pôr de novo, eu vou ter que pôr de novo. Porque, sabe, porque eu estou pensando, meu Deus, será que eu estou louca então? Ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode servir via um novo AI-5. Ela pode servir via um novo AI-5. Ou seja, não fui eu que imaginei isso, né? Não, ele que falou que uma resposta pode ser via AI-5. Tá claro? Tá claro. Então não venha querer dizer que a gente interpretou errado, que a esquerda quer se aproveitar. Não. Falou bobagem, querido. Falou bobagem. Ou, ou porque não sabe o que foi direito, não entende, é possível, né? Ou porque realmente tem ideias autoritariasinhas na cabeça, o que também é possível. E ele fala aí da imunidade parlamentar, justamente já querendo se defender de uma possível cassação de mandato por ter ameaçado a democracia brasileira. O que é gravíssimo. O que é gravíssimo. Né? O que é gravíssimo. É gravíssimo. O que é gravíssimo. O que é gravíssimo? Obrigado.